Música Logo nas primeiras horas do dia, longas filas se formam em diversas sessões eleitorais. E nós, é claro, fomos conversar com alguns dos eleitores. Do meu lado, o eleitor Zé dos Reis. Para você, qual a importância de estar votando e de exercer a cidadania? O meu amigo Alex Mandu, hoje em dia o eleitor deve ter a sua visão para quem vai votar. Hoje não é todas as pessoas que têm a capacidade de receber o voto do eleitor. Porque hoje em dia tem muitas promessas falsas e essas promessas o eleitor tem que saber. Vamos escolher, escolher. Cada um tem o direito de escolher para quem vai votar. É confiante no seu candidato? Estou confiante. Estou confiante e vamos seguir em frente. Mas muito obrigado. Do meu lado, o eleitor Murilo Zé. Para você, qual a importância do voto? A importância do nosso voto nesse momento é para que a gente possa estar participando ativamente do progresso do nosso município. Que nesse momento, quando passa esse período, a gente vem com as nossas cobranças, a gente avalia os planos de governo dos nossos candidatos e vê o que a gente pode estar participando ativamente. Então, a nossa importância de exercer esse papel de cidadão nesse momento é justamente esse. A gente vem aqui, dá o nosso voto para depois a gente estar participando ativamente do progresso da nossa cidade. Sem citar nomes, como que se deu a escolha do seu candidato? E se está confiante na vitória dele? É muito simples. É só avaliar os planos de governo dos nossos candidatos no nosso município e perceber o progresso que teve a nossa cidade com a gestão passada e ver que só teve melhorias. Então, é arriscado demais a gente entregar o nosso município em mão de pessoas desconhecidas. Então, através da minha escolha, foi através do plano de governo, percebido, lido com muito cuidado e avaliado, e se deu essa escolha desse voto. No maior colégio eleitoral, situado no doutor Magno Bacelar, um princípio de tumulto logo foi resolvido pelo juiz da comarca. Doutor, o que aconteceu, afinal de contas, nessa sessão? Reclamações pontuais que sempre existiram, sempre existirão, mas como sempre, reitero, repito, a segurança das urnas é um fato verídico, concreto, respeitado e atestado cientificamente. E distúrbio dos trabalhos eleitorais, inclusive um crime eleitoral, o exército está aí. E não será tolerado. Nós conversamos com o vereador da oposição e candidato à reeleição, Romero Marques. O maior ato de democracia que realizamos é no momento do voto, e acredito que está tudo ocorrendo dentro da normalidade, apesar dos ônibus, em ambas as partes, às vezes, ter um pouco de aumento na questão do calor humano, mas isso faz parte da luta por aquilo que todo mundo acredita seja melhor. As eleições até o momento, acredito que está ocorrendo dentro da normalidade, e acredito que até o fim esteja. E aceitar a vontade popular, o que a maioria decidir, eu acho que ambas as partes deverá obedecer o princípio da imparcialidade naquilo que se tange na questão de propor, ou até mesmo falar algo sobre a política, mas que sempre o lado, quer sempre defender o seu lado. Mas estando vereador hoje, eu acredito que estamos sim caminhando para uma bela eleição, e acreditamos que até o final ocorre dentro da normalidade, como vem acontecendo. Está confiante, vereador? Eu estou confiante de que o povo sempre está escolhendo o seu melhor. Na questão da minha reeleição, eu acredito que a partir das 5 horas, 6 horas da tarde, eu posso dizer alguma coisa. Referente ao meu trabalho exercido, acredito merecer a vitória. Mas quando se trata de questões financeiras, este vereador aqui, ele é o que todo mundo sabe. Não tem condições financeiras para barganhar a eleição. E nem defendo o que todo mundo tem, acredito que deveria nem ter mesmo. Porque a vontade que eu tenho em mim, queria que aflorasse nas pessoas. De que pudéssemos escolher pessoas realmente voltadas para a melhoria do bem comum, independente de questões financeiras. Então, se for para tratar da questão do trabalho realizado, acredito que eu posso, sim, ser reconduzido ao cargo. Teve outro nível. Agora vai entrevistar o presidente da Câmara Municipal de Vereadores e candidato à reeleição, Totó Aquino. A avaliação que o senhor faz das eleições até este presente momento? É uma avaliação muito boa. Vim exercer o meu ato de cidadão, votando no 20 mil, votando no 20. E estou com certeza que vamos ser vencedores pelos nossos trabalhos que fizemos ao longo destes quase 4 anos. Mas nós temos a certeza que daqui, após as 17 horas, a vitória é nossa. De onde veio tanta confiança? A confiança veio do nosso trabalho. A confiança também está confiando na atidão do nosso povo, que é um povo grato, pelo que a gente fez, melhorando a qualidade de vida do povo urbano de São Teste. Na cobertura das eleições municipais de 2020, vamos conversar agora com o candidato a prefeito, o professor Clemilton Barros. Qual a expectativa para esta eleição? É a melhor possível. Nós fizemos nosso trabalho, uma campanha limpa, em respeito ao eleitor, baseado nas nossas propostas. E estamos otimistas que vai dar tudo certo. Então a nossa expectativa é de que tenhamos uma grande vitória, certo? E vamos comemorar com muita fé com o nosso povo. Confiante na vitória? Sim, sem dúvida nenhuma. Estamos confiantes, fazendo o trabalho, colocando nossas propostas para o povo. E o povo abraçou a nossa campanha. O povo acredita no nosso trabalho, acredita nas nossas propostas e certamente irá dar o voto de confiança nas urnas. E hoje seremos vitoriosos, se Deus quiser. Agora é só aguardar? Sim, sem dúvida nenhuma. Estamos aguardando. Faltam menos de três horas de votação e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Estamos confiantes e otimistas. Nós tentamos entrevistar o candidato, o Austin Filho. Mas fomos informados de que eu mesmo preferia não falar. Então tentamos falar com o Austin do posto. Porém, ele também, de forma gentil, também preferiu não se manifestar. Faltou um pouco mais cedo, os ânimos se acirraram um pouco. Nada diferente. Parece tudo dentro da normalidade. Seu colega aqui, o doutor Guilherme, de eleitoral, conseguiu contornar a situação. Agora, qual o papel da promotoria no pleito das eleições de 2020? Os promotores são fiscais desse processo eleitoral. Então a gente passa nas escolas, orienta os mesários, os presidentes de mesa, orienta a população para não perturbar, para ficar o mais tranquilo possível. Infelizmente, como tu falaste, faz parte do processo em determinados momentos, os ânimos se exaltarem um pouco. Mas, havendo qualquer ilícito eleitoral, o Ministério Público vai apurar e, posteriormente, vai responsabilizar aqueles que, porventura, tenham praticado qualquer delito nesse sentido. E estamos fiscalizando, orientando, mas é fundamental a participação da população para que ela envie também as denúncias do que acontece em povoados, o que acontece em outras regiões. Até porque o Ministério Público e o Poder Judiciário não podemos estar em todo lugar ao mesmo tempo. Então, essas denúncias que a população faz, ela é importante para que sejam apuradas. Logicamente, elas vão ser apuradas, instauradas, investigadas. E, sendo o caso, posteriormente, elas terão destino cabível, que seria a responsabilização penal e civil sendo o caso. Em rápido das palavras, qual avaliação que o senhor está fazendo nas eleições municipais? Seja aqui em Rumbano Santos, em Belaga ou sobre o Dandito? Os municípios que compreendem da Septajano Terceira Zona Eleitoral. Todas as pessoas que já participaram de outras eleições aqui da comarca, que pegam os três municípios, eles dizem que essa está sendo atípica pela tranquilidade. É claro que esses fatos episódicos que acontecem aí, eles não retiram essa normalidade, essa tranquilidade das eleições. E é o que a gente espera, que todo mundo vote consciente e que, posteriormente, saiam os resultados dos vencedores. Portanto, encerrada a votação, os malotes já começam a chegar aqui no Fórum Eleitoral. Olha só aqui, os profissionais que trabalham junto à Justiça Eleitoral, chegando nesse momento. Aqui, a UNA chegando. Os malotes serão entregues exatamente aqui. Cidade Urbano Santos, São Benedito do Rio Preto e também Belágua. No mais, é só aguardar o resultado da votação para sabermos quem serão os prefeitos dos seus respectivos municípios. Urbano Santos, Belágua, bem como São Benedito do Rio Preto. Com 100% das sessões apuradas, professor Clemilton Barros foi eleito prefeito com 57,85%, ou seja, 10.823 votos válidos. Ele derrotou o Washington Filho, que obteve 41,85% dos votos, ou seja, 7.831. Centro Automotivo Amorim, aqui você encontra uma linha completa de peças e acessórios para todo tipo de veículo, de todos os anos, marcas e modelos. E prestamos os melhores serviços com mecânicos especializados e experientes, sem contar o melhor atendimento. Disponibilizamos do serviço de delivery, buscamos e deixamos o seu veículo sem precisar sair de casa. Centro Automotivo Amorim, 98984925490. Referência nas cidades de Itapecuru Mirim, Chapadinha, Presidente Vargas e Urbano Santos. Venha viver conosco a experiência Analisa e comprove porque somos o melhor laboratório de análises clínicas do interior do estado do Maranhão. Saque Analisa, 98 986028376 e 991749630. www.labanalisa.com. Laboratório Analisa, Excelência Laboratorial. www.labanalisa.com.br www.labanalisa.com.br